Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Overwatch. Pelo título vocês já viram que tá acontecendo um vazamento bem interessante sobre o Overwatch. E vocês sabem que sempre que eu trago algum tipo de vazamento, é um vídeo interessante, porque esse conteúdo que tá nos vazamentos pode ser que chegue no jogo. E é bem provável, né? Porque a gente já viu aqui quantos vazamentos que aconteceram já do Overwatch de eventos que se concretizaram depois de heróis também. Então sempre que rola um vazamento a gente fica com o pezinho atrás sabendo que isso pode ser muito verdade, tá? Então eu vou explicar direitinho pra vocês o que aconteceu neste vídeo aqui. Só que antes de começar, galera, eu quero lembrar vocês que a votação, galera, do líder de comunidade pra Copa do Mundo de Overwatch tá acabando nos próximos dias. E a gente precisa muito do seu voto, cara. Então o Lion tá concorrendo pra representar o time do Brasil como líder de comunidade. Lembrando que o Lion não vai jogar no time profissional do Brasil, não vai ser técnico. Ele vai ser o líder de comunidade que faz a ligação do time com a comunidade, passa as notícias, as informações, faz também vídeos dos bastidores, faz vídeo do evento. E quem melhor pra cobrir esse evento, né, que é a Copa do Mundo de Overwatch com a seleção brasileira, se não a Central, que é um dos maiores canais de Overwatch do Brasil, tá? Então o link tá na descrição, é muito fácil votar. Você entra no site que a gente vai botar o link ali embaixo na descrição. Você vai escolher o Lion e vai dar o seu voto. A gente agradece muito se você fizer isso. Se você não tiver uma conta, é só entrar com o Facebook na Battle.net ou se você joga no Playstation 4, Xbox One, é só logar com uma conta Battle.net diferente. Você não precisa também ter o jogo, né, você não precisa comprar o jogo pra poder votar. É só criar uma conta, é só você ter um e-mail ou logar mesmo com o seu Facebook e dar o seu voto, ok? Eu agradeço todo mundo que tá ajudando. Se puder compartilhar com os amigos de vocês e votem bastante, porque a votação termina nos próximos dias e a gente quer muito ganhar isso. Bom, então agora bora pro vazamento que rolou. Galera, esse vazamento tem a ver com Overwatch e também com a E3 2018, tá? A E3 vai começar agora dia 14, se eu não me engano, do mês que vem. Então tá bem próximo. E esse vazamento praticamente revelou muitos jogos que vamos ter na E3, tá? E essa pessoa, quando fez esse vazamento, ele acabou revelando várias coisas e a gente ficou com o pé atrás sobre o que ele tava falando, porque ele tava falando umas coisas muito absurdas. Como, por exemplo, ele disse que a gente teria a revelação da Bethesda sobre Rage 2. É um jogo totalmente esquecido já há muito tempo. E não é que ele acertou? Alguns dias depois a Bethesda foi lá e revelou o Rage 2 até com trailer de gameplay. Ele também falou que teríamos um novo Battlefield esse ano, que seria o Battlefield 1945. O cara detalhou que seria um Battlefield na Segunda Guerra Mundial. E a revelação, alguns dias depois, foi Battlefield V na Segunda Guerra Mundial. Então não dá pra ignorar o que esse cara falou. Ele falou muita coisa, muitos jogos. A gente vai ver se faz um vídeo falando sobre esses jogos, porque não tem nada a ver com Overwatch agora. Mas a gente pode fazer um vídeo separado falando sobre esses vazamentos, se você quiser. Bom, mas o White, o que ele falou sobre o Overwatch? Bom, sobre o Overwatch ele falou que a gente vai ter um trailer, um teaser, né? Um trailer, uma apresentação. Ele disse que o Jeff Kaplan vai apresentar na E3 Overwatch Fúria da Talon. Então seria aí um novo conteúdo chegando pro Overwatch, a Fúria da Talon. E isso só me faz pensar em um novo evento. Eu não consigo pensar num conteúdo exclusivo, por exemplo, Xbox One ou Playstation 4, até porque o Overwatch acho que não faria isso. Então a primeira coisa que vem na minha cabeça é um novo evento. E por que eu penso num novo evento? Porque, galera, os eventos agora acabaram o segundo ciclo. O aniversário do Overwatch foi o segundo ano que tivemos todos os eventos, né? É o último evento que a gente teve. Depois vai voltar o Summer Games pela terceira vez. Então eu tô imaginando aqui, espero muito que seja isso, que a Blizzard pare de repetir os eventos e apenas coloque na data que teve as skins do ano passado, que já tiveram no evento passado. Porque, na moral, eu não aguento mais os mesmos eventos. Agora no Summer Games eles podiam fazer um especial Copa do Mundo. Tem a ver com Summer Games, eles podem voltar as skins, mas não coloca Summer Games de novo com o mesmo modo de jogo. Faz alguma coisa diferente da Copa. Então a E3 agora é mês que vem, eles podem revelar tanto agora pro Summer Games esse novo evento, como também pro Halloween, não sei. Então eu espero muito que seja alguma coisa relacionada com eventos, porque eu não gosto mais deles repetindo esses eventos todos os anos. Uma hora vai cansar, na verdade já cansou. Vejo muita gente já reclamando disso, né? Não aguenta mais jogar os mesmos eventos. Então eu acho que seria muito interessante eles começarem a fazer esses eventos relacionados com a lore do jogo. A Retaliação, por exemplo, foi um evento super hypado por eles, pela comunidade também, porque eles criaram uma novidade, uma história dentro do jogo, mostraram a lore do jogo. E isso foi muito legal, e eu acho que eles entenderam que eles têm que fazer mais isso. Então esse vazamento aqui pode ser um novo evento. A Fúria da Talon. Eu quero que você comente o que você acha, se você gostou do vazamento, se você acha que é verdade, que vai se concretizar. Eu espero muito que sim. Vamos esperar a E3 pra ver se vai rolar alguma coisa. Galera, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e também deixar o seu voto pro Lion. O link tá na descrição, não esqueçam, ok? Bom, galera, tô indo nessa então. Valeu, fui!